Fala gente, tudo bem? Vamos descobrir como identificar quais os conteúdos que se posicionam para a mesma palavra no Google, ok? É super fácil fazer isso, eu estou usando aqui a versão antiga do Search Console, mas vocês podem usar a nova que é igual, tá? Simplesmente entra na sua conta do Search Console, entra em Search Analytics, ok? Assim que você entrou, eu sempre gosto de deixar tudo selecionado, né? Cliques, impressão, CTR e posição para facilitar. Você vai ter que ser, provavelmente, que já está no relatório de carriers ou de palavras-chave, né? De pesquisas. E aí você vai ter que identificar qual que é a palavra que você precisa investigar. E aí vamos supor que vocês dizem aqui, ó, Whey Protein Everlast. Então eu vou clicar nele aqui, ó. Quando eu cliquei, não aparece mais nada no relatório. Só que isso daqui é um filtro, na verdade. Você pode clicar ou você pode efetivamente vir no filtro e colocar isso, né? E aí como eu cliquei, é um pouco mais fácil de usar o filtro. Aí você simplesmente vai passar para o relatório de páginas, ok? E ele vai manter o filtro ativado aqui. Quando eu passei para o relatório de páginas, ele vai me mostrar o quê? Toda vez que alguém digita Whey Protein Everlast no Google, ele mostra que tem duas páginas que efetivamente estão se posicionando. Estão se posicionando mal, mas estão se posicionando, né? Então você vem aqui e você vai identificar que algumas impressões, essas pesquisas se posicionam na 4.2 e 6.3, ok? Lembrando que o Search Console, ele mostra a quantidade de impressões de um período selecionado e o principal, quando você é exibido. Então às vezes você tem uma pesquisa local, não é nacional, então às vezes você pode ter uma quantidade menor de impressão aqui do que realmente existe, tá bom? Mas de uma maneira geral é assim que você faz para identificar ele. Mas você também pode, vou dar um reset aqui nos Carries, você pode fazer outros tipos de investigações, como você selecionar Pages, né? E aí você vai na pesquisa, que você pode filtrar por palavra. Então eu vou colocar Whey, aí ele vai puxar tudo que tem Whey aqui, tá? Então são todas as páginas aqui, ó, que se posicionam com alguma coisa com a palavra Whey. E aí se eu vier aqui para Carries, eu consigo ver todas elas, ó, todos que tem Whey aqui, ok? É isso aí.